O maior serviço de utilidade pública da internet brasileira está de volta para tirar o atraso de todos os fãs das novas séries. O Nova Série Especial terá quatro vídeos longos, com todas as novas séries que estrearam em 2020 e divididos por trimestres. O primeiro vídeo com as séries de janeiro, fevereiro e março, o segundo com abril, maio e junho, e assim por diante. Serão vídeos longos. Esse primeiro, por exemplo, tem 73 novas séries, isso porque eu pulei algumas séries coreanas de romance, os doramas, e que mais parecem novelas da Globo, então, sei lá, deixei pra lá. Algumas animações muito infantis, para crianças bem pequenas, também ficam de fora. Então se prepara para anotar quais as melhores novas séries de 2019 que você não viu, coloque na sua lista e se der, assista agora em 2020. E se não der, pelo menos você pode ficar tranquilo, o melhor serviço da utilidade pública da internet mundial está de volta. Depois desse especial em quatro partes, o Nova Série Especial volta normalmente em fevereiro de 2020. Vamos lá, que tempo é dinheiro, e esses vídeos vão ser longos pra... Bloom. 2019 começou com essa série de mistério que se passa numa cidadezinha australiana e que tem a ver com um passado, futuro e uma planta. Não é ruim, mas também não é boa, é interessante pra quem gosta de jogar o seu tempo fora. Man Hunt. A boa e velha minissérie de um detetive que procura por um serial killer baseada em fatos reais. Dramon. Pra quem gosta de Dramon. Coroner. Legista super descolada que, além de abrir cadáveres, investiga uma série de assassinatos em Toronto. E é isso. Série de mistério pra meninas. Good Trouble. Irmãs da série The Forsters se mudam para Los Angeles pra viver como gente grande e aprontam altas confusões. Drama bem bobinho. Project Blue Book. Um cientista se junta com um piloto da aeronáutica para investigar OVNIs e desvendar conspirações. É tipo um arquivo X, só que dos pobres. Cleaning Up. A faxineira de uma empresa financeira percebe que pode ganhar dinheiro com a bolsa de valores usando as dicas que os investidores jogam no lixo. A premissa é legal, mas a série é bem marromenos. Feras. Série adolescente da MTV brasileira com jovens fazendo jovens isses. Nada muito interessante pra ver por aqui. Schooled. Estudantes e professores de uma universidade aprontam altas confusões no começo dos anos 90. Spin-off de The Goldbergs, que deveria ser uma comédia, mas não me fez rir. Fun. Mocinha sai de casa e vai morar com a irmã mais velha e apronta altas confusões. Nem perca seu tempo. É ruim e foi cancelada. Sex Education. Garoto que não entende nada de sexo passa a dar conselhos sexuais que ninguém pediu na sua escola. Adolescentes vão curtir, apesar da encheção de linguiça. Valley of the Boom. Um documentário misturado com drama que conta uma história muito louca de alguns nerds que aprontam altas confusões na Silicon Valley dos anos 90. Parece interessante, mas é muito arrastado pra prender a minha atenção. The Passage. Um drama sobre um experimento governamental com vampiros, mais uma garotinha órfã e um agente motherfucker capaz de resolver todos os problemas. Tem gente que poderia achar legal, mas está longe de ser. Roswell, New Mexico. Alienígenas vivem entre os humanos e decidem aprontar várias confusões e até dar uns beijos nos humanos. Bobagem interplanetária a nível hard. Deadly Class. Um adolescente deslocado e problemático é aceito num colégio que ensina garotos ricos a se tornarem mercenários assassinos. A molecada achou a ideia genial, mas no final das contas é apenas um Harry Potter sem criatividade com mercenários assassinos. Wayne. Um adolescente problemático decide atravessar os Estados Unidos numa moto com a namoradinha maluca para recuperar o carro do seu pai falecido. Uma das melhores séries de 2019, com cérebro, coração e coragem que ninguém viu e que já foi até cancelada. Se você tiver curiosidade, veja que todos os dez episódios valem muito a pena. Carmen Sandiego. Reboot da animação dos anos 90 com as aventuras de Carmen Sandiego, uma ladra internacional que é do bem. Simpático para crianças, veja com seus filhos. Black Monday. Um grupo de investidores desajustados se enfia na Wall Street dos anos 80 e apronta altas confusões. De cara, sim, não tem nada que a gente não tenha visto antes, mas vale dar uma olhada. É divertido. E tem o Don Shido. The Other Two. Jovem aspirante ator e sua irmã, ex-dançarina profissional, vêem a vida virar no avesso depois que o irmão mais novo faz sucesso na internet. Bobagem sem alma. Kingdom. Um príncipe tem que lidar com a morte do pai que na verdade não morreu. Série medieval coreana sobre zumbis e política. Tenha uma ótima produção e se você gosta de zumbis e política, assista. I Am The Night. Uma garota afro-americana procura seu verdadeiro pai e com a ajuda de um jornalista fracassado descobre que ele é um poderoso mafioso. A premissa é interessante, baseada em uma história real, mas a produção deixa um pouco a desejar. O melhor é que é minissérie. Boneca Russa. Mulher fica presa no mesmo dia para corrigir seus problemas pessoais e se tornar uma pessoa melhor. Era para ser uma minissérie, mas virou série, e isso geralmente não é bom. Sempre Bruxa. Uma bela bruxa do século XVII viaja no tempo para encontrar o amor no século XXI. Série colombiana que parece novela para meninas. Hannah. Hannah é uma versão da TV de um filme de 2011 sobre uma adolescente treinada para ser uma assassina e sua jornada para escapar de uma agência secreta internacional. Tem umas pataquadas, mas eu até achei interessante, um pouco mais até que o filme. American Soul. Série sobre Dom Cornelius, o cara que criou o Soul Train, um dos programas musicais mais populares da televisão americana dos anos 70. Um bom drama, pena que não foge muito dos clichês. Pen Fifteen. Uma comédia adulta sobre duas adolescentes de 13 anos e as suas peripécias. A crítica em geral gostou, mas eu confesso que achei mais irritante do que legal. Mas é só pensar comigo. Adolescentes de 13 anos geralmente são irritantes, então a série deve estar no caminho certo. Miracle Workers. Dois anjos tentam fazer dois humanos se apaixonarem para assim evitar o fim do mundo. Achei que seria uma minissérie, mas aí descobri que cada temporada vai contar uma história diferente com os mesmos personagens. Simpática. Tem lá suas barrigas, mas eu gostei. Weird City. Série sobre tecnologia e futuro com uma história independente por episódio, mas que se passa em uma mesma cidade chamada Weird. É tipo Mamãe Eu Quero Ser Black Mirror com alguns momentos divertidos. Proven Innocent. Série jurídica sobre uma defensora pública e a sua fome por justiça. Enredo ruim, atores ruins, diálogos ruins, tão fraca que já foi cancelada. Patrulha do Destino. Série sobre um grupo de pessoas que passou por horríveis acidentes que lhes deram superpoderes, traumatizados e desfigurados, eles agora precisam lidar com seus problemas pessoais e salvar o mundo ao mesmo tempo. Poderia ser a melhor série baseada em quadrinhos do ano, mas os episódios são longos demais, carregados com conversas e momentos que só serviram para me deixarem tediado para fãs de super-heróis. The Umbrella Academy. Reunidos pela morte de seu pai, um grupo de jovens com superpoderes precisa lidar com os problemas familiares antes de salvar a humanidade da extinção. Diferente de Doom Patrol, The Umbrella Academy lida com os problemas pessoais dos personagens sem irritar o espectador. Eu gostei, e talvez essa seja a melhor série baseada em quadrinhos que estreou em 2019. Assista. Traitors. Após a Segunda Guerra Mundial, uma garota inglesa é seduzida por um espião americano para espionar o seu próprio país em busca de um agente russo infiltrado no governo britânico. Pode parecer legal, mas o ritmo é lento demais e exige bastante paciência. Baptiste. Spin-off da série The Missing, agora vemos Baptiste em uma investigação num bairro de prostituição em Amsterdã. Drama criminal violento e bem escrito, apesar do microcosmo que sempre me incomoda. Bad Mothers. Série neozelandesa sobre mulheres que precisam lidar com seus problemas de relacionamento, infidelidade, carreira e um assassinato. Série para mulheres adultas entediadas com a vida. Fresh Eggs. Dramédia em seis partes sobre um casal que decide se mudar para o interior e se mete em altas confusões completamente sem querer. Se você gosta de séries com humor negro, essa pode ser pra você. Foge do lugar comum, vale procurar. Fleck. Série sobre uma assessoria de imprensa de pessoas famosas que apronta altas confusões. Um drama com momentos que deveriam ser pra rir, eu acho. Vai encontrar seu público entre os jovens adultos que pensam ser moderninhos. The Heights. Drama sobre a vida e relacionamento que mistura personagens, culturas e classes em um condomínio australiano. Nada que você nunca tenha visto antes em séries americanas sobre jovens que moram juntos. Curfew. Em um futuro apocalíptico, o planeta sofre por causa de um vírus e as pessoas precisam participar de uma corrida clandestina para sobreviver. Parece aquele desenho corrida maluca, só que em live action e cheio de dramas, para desligar o cérebro e curtir. Warren. Warren é um sujeito rabugento que se muda para um lugar que ele não gosta e que tem que cuidar dos seus dois enteados adolescentes enquanto trabalha dando aula de direção. Nem se dê o trabalho de tão sem graça que essa série é. The Enemy Within. Uma brilhante agente da CIA condenada à prisão perpétua depois de se tornar a maior traidora da história dos Estados Unidos. Aí surge um agente que precisa da sua ajuda para caçar um criminoso. Série feita com as mesmas fórmulas que a gente não aguenta mais e sem nenhum brilho. Nem tente. Whisky Cavalier. Agente do FBI tem a vida desmantelada depois de tomar um pé na bunda da namorada até que eles se unem com outra agente do FBI para juntos aprontarem altas confusões. Bobagem gigantesca. The Widow. Mulher investiga o misterioso desaparecimento do seu marido na África até que ela descobre um terrível segredo por trás desse desaparecimento. Boa produção, mas a história é arrastada demais e não tem nada que segure a atenção de quem assiste. Northern Rescue. A esposa de um bombeiro morre e ele decide se mudar para o interior em busca de paz, mas tudo fica diferente depois dessa mudança. Série com um jeitão de novela. Mother, Father, Son. Minissérie novelesca sobre uma família envolvida em política, mídia e crimes. Apesar do grande elenco, é bem menos interessante do que parece. Digstown. A advogada Motherfucker revê suas prioridades quando sua tia comete suicídio depois de ser acusada por um crime que não cometeu. Não, você não precisa disso. A Ordem. Harry Potter pra gente grande é a história de um cara que entra em uma universidade mágica para vingar a morte da mãe e que se vê no meio de uma luta entre bruxas e lobisomens. Raramente eu acho esse tipo de conteúdo bom, mas curiosamente eu consegui assistir sem me sentir incomodado. Um bom sinal para quem gosta dessas coisas mágicas sem sentido. Afterlife. Vocês vão ter que me engolir. A esposa de Tony morreu e ele se tornou um sujeito insuportável completamente de mal com a vida. Eu assisti achando que seria comédia e eu me peguei deprimido. Mas nada consegue ser mais depressivo nessa série do que a porra do subtítulo brasileiro. Esse é imbatível. Made in Heaven. Série indiana sobre dois organizadores de casamentos que tem que lidar com segredos e mentiras que envolvem os casamentos na Índia. Novela interminável, tem 40 minutos cada episódio e parece ter duas horas. Shadow. Série sul-africana sobre um ex-policial que depois de ter sido atingido por um raio não sente mais dores e assim ele resolve problemas na base do tiroteio e da porrada. Os episódios são intermináveis, se tivesse meia horinha a cada eu até compraria. Costume Quest. Baseado em um jogo de videogame, Costume Quest é uma animação infantil divertida sobre quatro amigos que vestem roupas diferentes a cada episódio enquanto resolvem mistérios. Eu indico para quem tem filhos pequenos. Now Apocalypse. Ulisses é um jovem muito louco que procura amor, sexo e fama em Los Angeles e acaba se envolvendo numa conspiração sombria e monstruosa que tem a ver com o fim do mundo. Parecia mais legal do que realmente era, mas não vale até por já ter sido cancelada. Love, Death and Robots. Série muito legal de animação, coletânea de histórias sobre robôs aprontando altas confusões. Uma das melhores animações do ano, se não a melhor, essa vale dar uma olhada. Thrill. Uma mulher com problemas de peso tenta mudar de vida sem mudar o seu corpo. Dramédia bem simpática sobre como as gordinhas sofrem por serem gordinhas, com personagens fáceis de gostar. Turn Up Charlie. Comédia sobre Charlie, um DJ que um dia foi famoso, mas que perdeu toda sua grana com bebida e mulheres, e que anos depois é convidado para ser babá da filha de um amigo. Não tem nada muito novo para ver aqui, mas é uma série simpática e o Idris Elba até que manda bem. Necropolis. Médico desempregado aceita o trabalho como legista, mesmo sem experiência e tendo medo de cadáveres. Comédia brasileira de baixíssimo custo que passou completamente fora do radar, tão tosca que eu não consegui parar de ver. Dá uma olhada. Homens. Série de comédia com o Fábio Porchat sobre homens e relacionamentos. Não é ruim, mas poderia ser melhor. The Fix. Promotora de Los Angeles se muda depois de perder um caso de duplo homicídio, mas quando volta o assassino ataca novamente. Agora ela vai fazer justiça. É aquela série que a gente já viu dezenas de vezes, até com os mesmos personagens e atores. The Village. Um grupo de pessoas que vive em um prédio de apartamento em Nova York e vive dramas e altas confusões. Bem novelinha. Pretty Little Liars de Perfectionists. Spin-off de uma série sobre pessoas lindas, ricas, cheias de segredos, envoltas em mentiras. Novelão. The Act. Minissérie baseada em uma história real muito estranha em que uma mãe e filha têm um relacionamento tóxico, literalmente. Foi indicada a alguns prêmios, vale dar uma olhada. A New Binge. Uma extensão do Universo de Criaturas, uma série de filmes dos anos 80 que nada mais do que uma tentativa de aproveitar o sucesso de Gremlins. Curtinha. Muito boa para quem quer apenas desligar o cérebro. Coisa mais linda. Paulistana é abandonada pelo marido e decide abrir um bar de bossa nova no Rio de Janeiro. Tá sem sono? Dá um play que você vai dormir rapidinho. História de um crime. O Candidato. História de um político que foi assassinado no México. Fraquinha, mas parece ter sido feita sob medida para aquele público que adora séries baseadas em crimes reais. Immortals. Um grupo de vampiros turcos apronta várias confusões enquanto enfrenta um grupo de punks que parecem ter saído de algum filme ruim dos anos 80. Bobagem gigantesca passe longe. Crimes em Delhi. Mais uma série da Netflix baseada em uma história real. A série acompanha a investigação de um estupro em um ônibus e a busca pelos responsáveis. Tem um ponto de vista até que interessante, foge daquele padrãozinho. Stuck. Adolescente, irritante e sem noção, fica presa no mesmo dia até se transformar numa pessoa melhor. Novidade incrível. A gente nunca viu essa história antes na semana passada. Hudson and Rex. Um policial resolve crimes com a ajuda de um pastor alemão. Tudo o que o mundo precisava hoje era de uma nova série com cachorros policiais. The Murders. Uma jovem detetive faz com a Grebbles e causa a morte do seu companheiro, daí ela precisa se redimir resolvendo assassinatos. Tão ruim quanto essa sinopse. What We Do In The Shadows. A vida de três vampiros que moram juntos numa mansão perto de Nova York. Comédia que amplia o universo de O Que Fazemos Nas Sombras, filme de 2014. Perfeita para quem gosta daquele humor nonsense. Que eu não gosto tanto assim. Dead Pixels. Três pessoas viciadas em um jogo online misturam a realidade e o virtual e aprontam altas confusões. Tosco. Abyss. Mulher gerencia um bar clandestino no quintal da casa onde mora e o dono da tal casa aparece e decide virar sócio do negócio. Bom pra quando você estiver sem sono. Tacoma FD. Comédia sobre um grupo de bombeiros entediados que aprontam altas confusões. Tem um público bem específico e momentos engraçados. Osmoses. Série de ficção científica francesa. Um aplicativo de relacionamento procura o seu par perfeito, mas há um preço para conseguir encontrar um amor verdadeiro. Difícil de acompanhar. Série chata e lenta. Ultraman. Animação japonesa. O bom e velho Ultraman está de volta. Mentira. Agora é o novo Ultraman. Ele é filho daquele Ultraman. É uma série cansativa, enrolada e a animação não ajuda nem um pouco. Uff, essa foi a primeira parte do especial Todas as Novas Séries de 2019 e que teve aqui 73 séries que estrearam no primeiro trimestre do ano passado. Anotaram todas as séries interessantes de janeiro, fevereiro e março para tirar o seu atraso? Então curtiu? Se inscreva. Agora é só assistir ao próximo vídeo com as séries que estrearam no segundo trimestre de 2019. O Nerd Rabugento não dá dica ruim e ainda ajuda você a explorar um universo de séries completamente fora do eixo. Ligue as notificações aqui e saia do lugar comum, receba avisos de novos vídeos. Existem séries para todos os gostos, amplie seus horizontes, não fique naquelas séries mais populares, existem várias outras séries para serem vistas. Saia da sua caixinha e o seu mundo ficará muito melhor. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim.